E aí, meus queridos, tudo certo? Eu sei que eu tô meio sumido, faz realmente bastante tempo que eu não faço um blogzinho suave pra trocar uma ideia com vocês e também eu sei que vai ter uma pergunta que eu já vou responder logo de cara aí Cadê o Rainbow Six? Manos, então, é o seguinte, eu vou responder essa pergunta hoje, tá? Aproveito pra vocês, mas eu vim aqui trocar uma ideia com vocês pra, de fato, eu reduzi a produção de conteúdo aqui significativamente aqui no canal por N fatores, alguns positivos e alguns negativos e eu vim só bater um papo rápido com vocês que inclusive é um hábito que eu quero voltar a ter E sim, eu estou pensando em mais quadros aqui pro canal e esse também é uma parte do que eu quero falar com vocês O primeiro ponto é, cadê o Rainbow Six? Ok, eu estou sem ritmo de jogo e quando eu estou sem ritmo de um jogo, eu não consigo produzir tanto conteúdo por isso tá saindo muita peste, porque eu tenho muito ritmo Eu já falei esses dias com a galera em live Inclusive, se você não está acompanhando as lives lembre-se que o Facebook está no topo da descrição curta a página porque tem live todo dia E aí você tá dando mole porque você não sabe de nada que tá acontecendo e você não tá assistindo as lives, tá bom? Mas enfim, eu tava conversando esses dias com o pessoal das lives que eu tenho um problema com games Eu não consigo me distribuir por vários games Eu não consigo jogar três jogos de tiro ao mesmo tempo e isso afeta na qualidade do conteúdo que eu produzo e na minha gameplay Este é o maior problema Quando eu gosto de um jogo, eu vicio E se eu jogo outros jogos, eu pioro nele Eu jogo os outros jogos mal Nada funciona Eu sempre fui muito honesto com vocês que eu produzo meu conteúdo pensando, primeiro, se eu gosto E segundo, se me dá resultado Então eu não vou postar aqui jogos que eu gosto e que não me dão resultado O YouTube não permite que eu faça isso com o meu trabalho Ele não deixa, tá? Se eu fizer isso, o YouTube mata o meu canal E vocês sabem disso Então eu não posto aqui só porque eu gostei do joguinho que lançou Eu não posso postar assim Eu tenho que pensar realmente muito bem no conteúdo que eu vou fazer Se não, o YouTube me esfaqueia sem que eu nem perceba Por outro lado, eu não posto nada que eu não esteja afim de jogar também Como eu falei, eu tenho esse problema de não conseguir me dividir por vários jogos Eu devo voltar sim a jogar o Rainbow em breve Até porque tem uma atualização, eu tô curioso pra ver os operadores novos Teve bastante mudança, o jogo tá ficando mais cadenciado Enfim, eu devo trazer o Rainbow One de Jogos que eu mais joguei na minha vida Eu tenho 1.200 vídeos, mais ou menos, de Rainbow Six Ah, tem mil e poucos listados aí, né Então eu sei que vocês sentem falta Eu sinto falta de ter o Rainbow na minha vida Mas hoje não tá encaixando na minha rotina tão bem o Rainbow Six Mas essa pergunta ou a pressão, né Não necessariamente vai fazer eu jogar Mas eu prometo pra vocês, o jogo 8 tá instalado Não é como se eu tivesse apagado, não Tá tudo certinho pra eu jogar qualquer dia Não quer dizer que eu não vá voltar, tá bom? Confia no Tio Patife que eu estou falando a verdade Ok, segundo ponto, novos quadros no canal Sim, eu sei que esse tempo eu tô meio afastado De produção de conteúdo exclusivo pra quadros aqui no canal E o meu motivo de afastamento é muito simples Estão acontecendo muitas coisas positivas e muitas coisas negativas na minha vida O pessoal é profissional, muito mais positivos do que negativas Eu preciso falar pra vocês, eu tô muito feliz E tem muitos projetos que vocês vão ver sendo anunciados Inclusive envolvendo eu, televisão Quem sabe Patife na novela das oito? Talvez, talvez sim, talvez não, provavelmente não Mas enfim, vocês verão mais novidades minhas em breve A boa notícia é essa Tem projetos bacanas rolando E os pontos negativos são bem baixos Estão desenvolvendo mais o meu humor pela tentativa de emagrecer Porque, como vocês sabem, eu batalho contra o meu peso Há alguns anos E ainda estamos aí nessa briga Então, enfim Entrei em dieta nova, cortei açúcar Essas coisas Então vamos fazendo uns tratamentos pra ver se eu tô com a saúde em dia Mas a princípio estou Então, fica outra coisa que eu tenho muito para o Tio Patife pra vocês Ainda bem E o terceiro e último ponto Que eu tava falando sobre esses quadros novos aqui É porque realmente eu quero planejar uma estrutura de quadros aqui pro canal E aí é a hora que eu quero falar com vocês Vocês sempre tiveram uma abertura pra participar na produção aqui de conteúdo do canal Vocês sempre influenciaram Vocês sempre me trombam pessoalmente E falam dos que vocês gostam e dos que vocês não gostam Então, quando eu digo que vocês gostam e vocês não gostam Eu não quero que vocês digam que vai Eu gosto de gameplay do jogo X Eu gosto de... Não, tá? Eu quero que vocês me ajudem com quadros agora Porque eu já tenho umas 3 ou 4 ideias Que eu vou... Não sei se eu vou falar todas Porque eu quero que vocês... Eu quero que a nossa ideia bata Sem necessariamente forçar a barra pra nada acontecer Primeiro que eu tô desses pensamentos É que toda sexta-feira Eu gostaria... Ou sexta ou sábado, né? Eu gostaria de fazer um vlog Comentando tudo o que aconteceu No mundo dos games Na semana, tá? Eu acho que seria um resuminho legal Ou não tudo Mas falando dos principais assuntos Pra que a gente consiga desenvolver alguns debates bacanas Inclusive Se você tiver, por exemplo, 10 semanas Alguns pontos... Ontem a semana a gente já sabe que teve, né? Aquele desastre em Suzano Enfim, a gente sabe... Enfim, eu não queria levar esse vídeo para uma bad trip Mas se você quiser depois conversar comigo sobre tudo isso Acho que eu tô batendo bastante papo pro pessoal Nos stories no Instagram, tá? Então eu recomendo que você me siga no Instagram O link também está lá no topo da descrição Mas enfim Então, toda sexta e sábado Eu tava pensando em fazer esses vídeos Onde tem alguma conversa Um bate-papo mesmo Que nem tá rolando agora Eu abro a conversa no Instagram Vocês mandam as perguntas Eu transformo uma mega edição no vídeo aí Com o amor do Igor Maravilhoso Esse meu editor lindo E a gente faz um negocinho aqui toda semana Um bate-papo Pra gente relaxar E pra gente ir pro final de semana É... Eu gosto de pensar que na nossa vida tem ciclos Sabe? E se a gente entende muito bem Algo que passou durante a semana Se a gente conversa Se a gente se posiciona Eu acho que é legal Porque no final de semana A gente consegue conceber Essas novas informações Organizá-las na nossa mente De uma maneira muito louca E aí a gente chega Na semana seguinte Um pouquinho mais inteligentes Um pouquinho mais tranquilos Com relação a tudo que passou Na semana anterior Então esse é um dos quadros Que eu quero ter O quadro do bate-papo Do final de semana Além de ampliar os jogos Também aqui do canal Jogo ainda é uma parada Que tá muito complicada Vocês sabem que o YouTube Não está sendo uma ferramenta Muito legal Então eu estou optando Por jogar muito nas lives Só pra você ter noção Você que não tá acompanhando as lives Eu zerei esse ano Já Devil May Cry E Resident Evil 2 Lá nas lives Com a participação do pessoal E é muito divertido, cara! E vai ter agora em breve Semana que vem Secure Shadow of Die Twice Que não é muito do meu público Eu sei Mas se você quiser ver Eu passando raiva Morrendo muito no joguinho De espadas Ao estilo do Souls-like Esse é o caminho Vai provavelmente rolar live E talvez não venha conteúdo Aqui para o YouTube Tá? Então eu espero vocês lá Outra coisa que eu queria Perguntar pra vocês É sobre unboxing Tá? Vocês lembram dos unboxings? Vocês gostam? Eu estou o tempo inteiro Comprando e recebendo coisas E eu não sei até onde vocês gostam Eu faço alguns pontuais Quando são coisas muito grandes Mas eu queria saber Essa parte tech Se vocês não estão se informando por mim Porque eu não estou falando sobre isso Por onde vocês estão se informando? Onde vocês estão acompanhando tecnologia? Tá? É sobre isso que eu queria falar Você que gosta de tech De unboxing De mobile Do que seja Mandem aí nos comentários Por onde você está acompanhando isso Tá? São esses tópicos Eu não quero entender muito Porque eu igualei da digital Vou pá Enfim Então esse é o plano Toda sexta eu gravo Todo sábado eu solto E além do que As gameplays continuam Aliás As gameplays estão a princípio fixas Às 19 horas Por um período Apex Legends deve ser o jogo Pelo menos até sair o novo season Pra ver se a gente mantém esse hype Se o hype cair A gente muda o jogo principal Hoje é o main game do canal É o Apex O que pode mudar O que pode mudar a qualquer momento Vocês sabem disso Mas eu queria realmente Alinhar essas ideias com vocês Eu precisava muito falar Ok? Então hoje Você vai comentar desse vídeo Com alguma das coisas que eu falei aqui Vamos numerar de novo? Primeiro Não vai perguntar sobre o Rainbow Six Porque eu respondi sobre o Rainbow Six Tá bom? Não morreu o Rainbow Six Eu prometo pra vocês Segundo O que vocês acham desses tópicos Da gente conversar De um quadro Gravei na sexta Vou no sábado Mandei aí E outras ideias de quadro Que você fala Putz Patife Eu gosto quando você fala Do tema tal Adoro quando você fala De sei lá Qualquer coisa A gente vai falar Sobre qualquer coisa A gente tenta desenvolver assuntos Enfim Então essa é a pergunta De um número Não De dois não Porque não tem a um Porque você não vai falar de Rainbow Six E a número três É essa parada do tech Unboxing Vocês acompanham por aqui Vocês acompanham por outros lugares O que vocês preferem Enfim Lembrando Está chegando meus amiguinhos E3 O bagulho vai ser louco Tá? Então em junho Estaremos na E3 Mais uma vez Fazendo a cobertura Dos principais jogos E das novidades Do mundo dos games Lá também E eu quero levar vocês comigo Nessa aventura Como a gente sempre tem Todo ano E eu estou muito feliz Mais uma vez Por estar na E3 E muito feliz Com tudo que está acontecendo De positivo Porém eu não estou feliz Com a minha produção De conteúdo aqui no YouTube E é por isso que eu estou abrindo Porque eu sei que muitos de vocês Não estão felizes Tem uns que estão felizes Tem muitos que não estão felizes Por isso que eu estou abrindo aqui Para que todos nós Podemos ficar felizes Juntos abraçados De mãos dadas Ok? Aproveitando Fico com meu profundo sentimento Para todas as famílias Desenvolvidos nessa história De Suzano Nessa tragédia Não tem muito O que falar sobre isso Nesse momento Nesse vídeo Não é nem a vibe do vídeo Mas isso me abalou Muito emocionalmente E eu não consigo expressar O meu sentimento A minha solidariedade Para essas pessoas De verdade Espero que todas Tenham muita força Para se recuperar Desse impacto terrível Do que rolou E enfim É isso Tá bom? De novo não quero Abaixar o nosso clima aqui Vamos continuar Batendo papo Como eu falei Eu acho que A partir de sexta-feira Que vem Sábado que vem Alguma coisa que vem Começamos com esses vlogs E muito mais vídeo Muito mais conteúdo Para cá E é isso Sem mais delongas Tamo junto Conto com o seu comentário O seu like é importante? É Se você não é inscrito Se inscreve que é importante também Mais do que tudo Eu conto com o seu comentário Tá bom? Que não seja uma pergunta De cadê o Rainbow Six Rainbow Six está aqui Ele está instalado Eu prometo para você Eu só não estou jogando muito É isso Um beijo Até a próxima E tchau E tchau E tchau